Fala aí pessoal, tudo bem? Lucas Evaristo em mais uma aula da nossa parte de aprofundamentos em operação ferroviária. Hoje vamos falar um pouquinho sobre virtualização de um trem, input de um trem, representação real e representação linear, tá? E vamos entender um pouquinho melhor sobre esse conceito, ok? Pessoal, via de regra num pátio de manobra se forma um determinado trem, um trem composto por locomotivas e vagões. Para essa nossa análise vamos determinar que está ocorrendo essa formação no nosso pátio A, no nosso pátio de carregamento e descarga A, ok? Aqui no nosso terminal A. No nosso terminal A, nós estamos aqui com vagões carregados, ok? E fizemos a formação de um trem. Um trem físico, tá? De fato, está na via, tá? E após a formação daquele nosso determinado trem, para obedecer aqui a nossa demanda do nosso fluxo de transporte, do nosso fluxo de cargas, é necessário fazer um input, ou seja, a entrada desse nosso trem em sistema, tá? Então esse nosso trem, ele é imputado em sistema, ele dá uma entrada em sistema, ok? E a partir do momento que esse trem, ele é virtualizado, ele consegue ser gerenciado, ele consegue ser controlado, através, por exemplo, da tela aqui do controle de tráfego, tá? Então ele vai receber uma representação. A partir do momento que esse nosso trem, ele recebe uma representação virtual, ou seja, o nosso trem real, ele é virtualizado, ele recebe um nome. É um nome. Mas nós podemos chamá-lo de qualquer nome? Não. Ele recebe um prefixo. Um prefixo determinado pelo regulamento, né? É o ROF, da ferrovia, que vai determinar como é formado aquele prefixo, tá? A partir do momento que ele é virtualizado, ele vai receber, então, esse prefixo. Esse prefixo, ele é um prefixo alfanumérico, ou seja, ele é composto por letras e por números, tá? Nós vamos trabalhar aqui, no caso, com o padrão brasileiro, tá? Não são todas as ferrovias que obedecem essa forma de prefixação de trens, ok? Três letras, quatro algarismos, tá? Nosso prefixo alfanumérico. Beleza, beleza? Mas como, qual que é a regra, qual que é o formato da designação desse nosso prefixo? Via de regra, a primeira letra determina o tipo do trem, tá? Então, vamos supor que o nosso trem aqui, ele é um trem de minério e que nessa nossa ferrovia é minério, representado por N, tá? A segunda letra diz respeito à origem desse nosso trem. Então, o nosso trem foi formado aqui no pátio A, então, a nossa segunda letra vai ser A. A origem do nosso trem é B, tá ok? Então, a nossa terceira letra é B, tá bem? Beleza. Formamos aqui já o prefixo desse nosso trem para a parte de letras e agora vamos avançar para a parte de numerais, tá? Nos numerais, o nosso primeiro numeral, ele é, ele representa a característica especial ou não dessa nossa série, desse nosso M.A.B., tá? Vamos supor, por exemplo, que isso aqui seja uma mina de extração de minério, nosso trem de minério, e aqui seja, por exemplo, o porto. Que é a parte final da entrega da carga ao próximo operador multimodal, que aqui vai ser, por exemplo, sendo um porto, são os nossos navios aí, enfim, embarcações. Esse nosso trem aqui, ele pode variar o primeiro algarismo, o primeiro número, por exemplo, em condições especiais, caso ele tenha que trafegar em trecho de uma outra ferrovia, tá? Mas, via de regra, vamos adotar o zero, que é o trem normal do tráfego padrão dessa nossa determinada ferrovia, tá bom? Então, o segundo algarismo, ele vai representar o nosso número de trens lançados de A para B em um determinado dia, tá? Então, vamos supor que esse aqui é o nosso primeiro trem, tá? Então, é o 1. E esses dois últimos numerais do nosso prefixo vão representar o dia do mês. Aqui a gente pré-determinou dia 2, vezes 2, sempre com esse padrão, tá? Lembrando que esse aqui é o padrão brasileiro, ok? Então, 2, vezes 2, 4. Então, esse nosso trem aqui vai ser o NAB0104, tá? N, minério, tá saindo da mina. A, a origem. B, o destino. 0, trem padrão, trem normal. 1, primeiro trem lançado naquele nosso determinado dia. 0,4, dia do mês em duplo, tá? Mas, nesse nosso caso aqui, tem uma regrinha. Os trens que estão no sentido crescente da quilometragem, ou seja, aqui nós estamos em quilômetro 0, quilômetro 40, quilômetro 100. Então, o sentido crescente da quilometragem é o NAB0104, tá? Daqui pra cá. Vou colocar o nosso referencial aqui. Beleza? Se o trem estiver no sentido crescente da quilometragem, esses dois últimos algarismos aqui vão ter que ser ímpar. Beleza, mas aí tem um problema. Todo número multiplicado por 2 é par. Então, a gente vai utilizar, para o sentido crescente da quilometragem, a multiplicação 2 vezes o dia menos 1. No nosso exemplo aqui, como é dia 2, vai ser 4 menos 1, se reduz uma unidade, igual a 3. Então, o nosso trem aqui vai ser o NAB0103, beleza? Isso daqui, pessoal, é o padrão brasileiro de prefixação de trens. Tá ok? E aí, seguindo, nós temos, portanto, o nosso prefixo criado, tá? Esse prefixo aqui, ele é um prefixo que não varia, tá? Então, vamos supor que o trem tenha o sentido de A para B. Mas, por algum motivo, ele precisou alterar a ordem de movimentação dele, indo de B para A. Vai mudar aqui o nosso prefixo? Não. Tá? Isso aí não altera, é um prefixo fixo, né? Portanto, ele foi gerado, virtualizado em A, seguiu do quilômetro 0 ao nosso quilômetro 100, e ele foi entregue, a carga foi entregue, então ele é finalizado em B. Beleza. Quando ocorre essa virtualização desse nosso trem em sistema, esse nosso trem, ele sobe com algumas informações. Informações que são essenciais para a operação daquele nosso determinado trem. Então, por exemplo, quantas locomotivas e qual o tipo de locomotiva que vai estar inserido naquele trem? Qual o tipo e número dos vagões? Vagões carregados ou vazios? Qual a extensão daquele trem? Peso, origem, destino, em alguns casos, qual o maquinista que vai conduzir, qual o operador que vai conduzir aquele trem? Ou se são dois, de A até o quilômetro 40 é um, do quilômetro 40 até o 100 é outro, tá? VMA, velocidade de tráfego daquele trem. Então, assim, em alguns casos, até a curva de frenagem daquele trem. Então, assim, o trem pessoal, ele tem um horário de partida, dia e horário de partida e dia e horário de chegada. Por conta da demanda de entrega vinculada ao fluxo de transporte, ao fluxo de carga, para atender aquele determinado contrato, aquele determinado contratante. Como nós já dissemos em aulas anteriores, caso não ocorra a entrega desse nosso pedido, dessa nossa carga, dentro do horário combinado, pode ocorrer ali uma cobrança por multa, por exemplo. Até no próprio contrato, via de regra, vem determinado quais que são os determinados, ali a punição por conta de atrasos. Essas informações que eu passei aqui, que elas são conhecidas aqui na teoria como ID do trem, ou seja, a identidade desse nosso trem, ele pode ser impresso, passado por uma forma física, entregue pelo nosso agente de estação ao maquinista, ou pelo escalante ao maquinista, aqui na nossa estação. Então, antes do maquinista embarcar naquele determinado trem, ele, via de regra, recebe esse documento do trem, que são esses documentos com as informações daquele nosso determinado trem. Ali para, de alguma forma, apoiá-lo na condução. O documento do trem, em alguns casos, em alguns cenários, ele não é acompanhado somente dessas informações, mas pode, por exemplo, vir nota fiscal, esse tipo de coisa. As firmovias, elas estão virtualizando essa nota fiscal, tá? E aqueles documentos que são inerentes àquela nossa carga de transporte. Mas, pode ser que esteja em conjunto com esse nosso documento do trem. Beleza? Pessoal, eu coloquei aqui duas representações, tá? Uma representação, digamos aqui, do formato geométrico real de uma via vista por cima. Então, o trem parte de A, ele tem uma curva para a direita, uma curva para a esquerda, uma curva para a direita e uma curva leve para a esquerda, tá? Mas, ele é representado de forma linear para o controle desse nosso tráfego, para o controle da movimentação dessa nossa determinada carga. Então, muitas das vezes, por exemplo, na tela de um sistema, na tela do comprovador, na tela do sistema de gerenciamento de tráfego, você vai ver aqui a representação linear dessa nossa ferrovia, e não essa representação aqui com o formato geométrico real dessa nossa ferrovia. Então, aqui nós temos o nosso pátio A, e aqui nós temos o nosso pátio A. Aqui é o nosso pátio C, e aqui é o nosso pátio C. Aqui é o nosso pátio B, e aqui é o nosso pátio B, tá? E aqui, os nossos quilômetros, aqui, apresentando as curvas, aqui na representação linear, tá bom? Então, são essas duas formas de representação aí. Geralmente, isso aqui é tranquilo de entendimento, mas algumas pessoas têm bastante dificuldade com essa representação aqui, tá? Vamos entrar em alguns casos de exceção, tá? Vamos supor que esse nosso trem, que vai partir de A, ele é um trem de carga geral, ou seja, ele é um trem de cargas variadas, que não são a carga padrão, por exemplo, nós utilizamos aqui a carga padrão minério, que é uma carga padrão ali, por exemplo, da MRS, da Vale, tá? Na Rumo, na PLI, nós já temos aí, por exemplo, soja, escória, tá? Mas vamos supor que é um trem de carga variada, então você vai ter 70 vagões do tipo A, 80 do tipo B e 100 do tipo C, beleza? E o trem, ele vai partir de A, né? Vamos supor, então, agora ele deixou de ser um minério, ele vai ser um carga geral, tá? Que a gente vai representar como C. Algumas ferrovias usam o carga, mas aqui a gente vai usar o C. Ele vai partir de A, tá ok? Ele vai parar em B como ponto intermediário, ele vai deixar os vagões do tipo B e do tipo C, 180 vagões em C, no par de C, ele vai seguir de C até B somente com 70 restantes, tá ok? Quando ele para em B e deixa esses nossos 180 vagões aqui, ele muda o prefixo? Pessoal, em alguns casos, sim, tá? Ele vai, em algumas ferrovias, na verdade, ele vai mudar o prefixo. Então, ele vai de A a C com um determinado prefixo e de C a B com outro prefixo, tá ok? Então, vai haver essa variação ali, tá? Porque vai se alterar de forma demasiada a composição desse nosso trem, que vai impactar em várias questões do nosso ID, tá? Então, em algumas ferrovias, o trem vai ser imputado em A, vai até B, e aqui o trem é finalizado, o prefixo é B finalizado. Em C, vai se gerar um novo prefixo até a entrega em B, tá bom? Então, vai se gerar esse novo prefixo e vai vir com novas informações. Então, na parte de vagões, a gente sabe que a gente vai ter 70 vagões do tipo A, vamos supor, carregados, tá? Então, é uma nova conjuntura. Vai se gerar, por exemplo, uma nova VMA, porque o peso e a extensão do trem vão ser alterados. Via de regra, pode até ser removidas algumas locomotivas, se for o caso, tá? Então, nesse caso aqui de exceção, pode ocorrer essa alteração, tá bem? Casos em que não se altera o nosso prefixo. Vamos supor que aqui no nosso KN30, 40 vagões apresentaram problema. É um caso de bem raro de acontecer 40 vagões de uma vez, mas, enfim. É possível, tá? Improvável, mas não impossível. É efetuada aqui a manobra do nosso KN30. Esses vagões problemáticos, eles são cortados, eles são removidos. Se reorganiza o trem e o trem segue viagem aqui do nosso quilômetro 30 até o nosso pátio terminal B, tá? Nesse caso aqui, não vai se alterar o prefixo do nosso trem, tá? O trem vai manter o seu prefixo. Mas, esses 40 vagões problemáticos que ficaram aqui no KN3 desviados, por exemplo, quando uma nova locomotiva for lá buscar eles, vai ser gerado um novo prefixo, tá? Um prefixo aí de trem especial. Beleza? Pessoal, basicamente é isso, tá? Então, pegamos o processo de virtualização do trem, o nosso trem real, físico, depois de montada a sua configuração com locomotivas e vagões, ele vai ser virtualizado, ele vai se tornar um dado e ele vai ser representado graficamente no nosso gráfico linear, né? Aqui na nossa tela do nosso controlador de tráfego, por exemplo, tá? Alguns chamam isso aqui de gráfico sinótico, tá ok? Então, ele vai ser virtualizado, quando ele atinge a entrega, esse prefixo é finalizado, tá? No sentido crescente da quilometragem, prefixo é ímpar. Sentido decrescente da quilometragem, prefixo par, tá bom? Deixa eu só falar mais uma exceção, eu estava aqui na revisão, mas tem mais uma exceção. Pode ser que o prefixo seja lançado aqui para a nossa estação, para o nosso agente de estação, antes da formação física do nosso trem, tá? Então, pode ser que o trem venha com uma demanda especial, uma demanda urgente. Então, nesse caso, o trem virtual vai chegar antes do trem físico, porque ele vai vir sob demanda, tá bom? Uma exceçãozinha, beleza. Nós pegamos aqui também a troca do prefixo aqui, no caso de um terminal intermediário. E, enfim, finalizamos aqui com o nosso id, tá ok? Pessoal, são muitas informações, tá? Tem parte que é intuitiva, tem parte que não, tá? Isso aqui pode gerar confusão, porque no sentido crescente é número ímpar, no sentido decrescente é número par, tá? Esse é o padrão brasileiro, não é aplicado por todas as ferrovias, tá bom? Mas o que é aplicado em todas as ferrovias é um padrão bem próximo desse aqui, tá? Não vale a pena ficar falando um por um, ainda mais porque a gente não fala de uma empresa específica, mas da ferrovia como um todo, é para você entender a operação, tá ok? Basicamente é isso, agradeço a atenção de todos e até a próxima aula. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí